A Polícia Civil concluiu o inquérito da falsa esteticista que se passava por biomédica e fazia vários procedimentos. Paulo Henrique Santos, qual foi então a conclusão da polícia? Boa noite pra você. Boa noite pra você, Magno. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que assistem o Goiás Eco. A polícia decidiu indiciar a Karina Jéssica Gomes de Oliveira a vários crimes, né? Pelo menos 20 indiciamentos por exercício ilegal da profissão, também por adulteração de produto, enfim, uma série de indiciamentos pode complicar a vida dela. Ela, inclusive, tá grávida em fase final de gestação. A gente trouxe esse caso aqui no Goiás Eco no final do mês de agosto, depois que várias mulheres começaram a procurar a polícia, a relatar que sofreram lesões, principalmente no rosto, nos lábios, no rosto, depois de fazer aplicações com a Karina, ela que atendia em clínicas que ficavam em regiões nobres daqui de Goiânia. A partir disso, então, a polícia começou a investigar, começou a localizar as vítimas, mas pelo menos 21 mulheres que tiveram complicações procuraram o quarto DP de Goiânia, então, para oficializar essa denúncia. A gente vai falar, inclusive, com o delegado, o Elton Ferreira, ele que comandou essa investigação. Doutor, é o seguinte, foram várias vítimas, várias mulheres lesionadas e, por conta disso, ela foi indiciada por vários crimes também, né? Boa noite. Exato. Boa noite a todos. Exatamente. A investigada foi indiciada por cerca de 10 crimes de lesão corporal, 20 crimes por exercício ilegal da profissão de esteticista, da qual ela também foi indiciada por crime de uso de documento falso, por ter falsificado dois diplomas, um de graduação e o outro de pós-graduação como esteticista. Também foi indiciada por 20 crimes de exercício ilegal da medicina, porque ela receitava, via mensagens de aplicativos, o uso de medicações controladas, inclusive, e ela também foi indiciada pelo crime de adulteração de produto para fins medicinais, um crime grave e de hondo, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão. Agora, doutor, o que me chamou a atenção nessa época que eu acompanhei esse caso é que ela tinha vários diplomas falsos, mas a formação dela era de ensino médio apenas. Ela, inclusive, aplicou nela mesmo e deu errado nela, né? Exatamente. Apuramos durante a investigação que ela possuía uma certa habilidade, conhecimento sobre os produtos, mas ela não era capacitada, ela não sabia, de fato, aplicar. E as aplicações que ela fazia, inclusive nela mesmo, chegou a causar lesões em si própria. E nós apuramos durante a investigação que ela aplicava medicações que eram de uso tópico, de uso externo, o que causava, então, uma reação imediata quando injetada no organismo humano. Isso talvez seja o crime que mais complica a situação dela, né? Porque a adulteração de produto, você aplicar numa pessoa um produto que não pode ser aplicado, que só deve ser, quando a gente fala de uso tópico, é como se fosse uma pomada, um creme, né? Não pode ser injetado. E isso pode trazer complicações graves, né? Para essas pessoas. Exatamente. Tivemos vítimas que tiveram sequelas que estão passíveis, né? Ainda de laudos complementares para verificar se irão ficar com deformidades permanentes. Então, isso é muito grave e a Polícia Civil, mais uma vez, cumpre o seu papel com a sociedade de apurar esses crimes e responsabilizar esses criminosos. Delegado, só para a gente finalizar, é importante, a gente está mostrando o caso da falsa médica, teve esse caso também da falsa biomédica, inúmeros outros casos que a gente mostra aqui sempre. As pessoas têm que ter muito cuidado na hora de escolher o profissional que vai fazer esses procedimentos, né? Porque tem muito profissional que não tem a formação básica para poder fazer isso. Exatamente. Vale aqui o recado, então, das mulheres que procuram, na sua maioria, né? Esses procedimentos é consultar, né? Os antecedentes ou referências desses profissionais. Hoje nós temos a internet e ao nosso favor podemos consultar, então, e verificar se, de fato, essas pessoas são habilitadas a exercer essas profissões que se dizem exercer. Muitas delas estão em redes sociais, né? Fazendo publicações, fazendo propagandas das quais elas não possuem habilitações e em outros meios não possuem nenhum tipo de informação delas. É isso aí, delegado Wellington Ferreira. Obrigado pela participação. Magno e Fernanda.